Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de suficiência, mas antes peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra você. youtube.com.br contabilidade tv. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv. E também siga no Instagram, instagram.com.br contabilidade tv e ou arroba contabilidade tv e. Vamos a questão que interessa, que é resolver o primeiro exame de suficiência de 2016, e a questão é número 15. Fala aí sobre estoque de mercadorias, custo da média ponderada móvel, enfim, muita coisa aí bacana. Vamos lá. Uma sociedade empresária apresentava para a mercadoria A a seguinte ficha de controle de estoques, referente ao período de 1º a 28 de janeiro de 2016. E aí tem aqui a ficha de controle de estoques da mercadoria A. Tem as datas, o histórico, a quantidade de unidade, o custo unitário, o total, enfim, as saídas, o saldo. Bacana aqui a tabela. E fala também que a sociedade empresária utiliza a média ponderada móvel como critério de mensuração de estoques. No dia 30 de janeiro, um cliente devolveu 10 unidades da mercadoria A que haviam sido vencidas no dia 26 de janeiro de 2016. Com base nos dados informados, eles considerando-se a incidência de impostos, as unidades devolvidas serão crescidas ao estoque de mercadorias ao custo unitário D. A letra A fala 150, a B fala 165, a C fala 166 e a D fala 168 e 50. Vou pedir para vocês pausar o vídeo, tentar responder. Daqui a pouco eu estou de volta e a gente resolve ela aí juntos. E aí pessoal, pausou o vídeo, tentou responder, como é que foi? Estava fácil? Estava difícil? Bom, para resolver essa questão aqui é muito, mas muito simples mesmo. Basta ver aqui essa informação aqui, que no dia 30 de janeiro, um cliente devolveu 10 unidades da mercadoria A que haviam sido vendidas no dia 26 de janeiro de 2016. Então você vai ver aqui na data do dia 26 de janeiro de 2016, que o saldo ali do custo unitário era de 165 reais. Então, nessa data aí, de 26 de janeiro, ela valia 165 reais. Portanto, aí é o gabarito da questão, letra B de bola aí, 165. Na data aí que saiu essas mercadorias, ela saiu esse custo unitário aí de 165 reais. E é isso que vale, né? Até porque você nem vai ter informações aí de quando era no dia 30 de janeiro, nem tem na tabela aí. Então você olha aqui justamente na data que saiu a mercadoria, né? Saiu a 165 reais e você mata a questão aí, letra B de bola. Bacana aí. É fácil de resolver essa questão, né, gente? Existe aí três jeitos de fazer o controle de estoques. Tem o Peps, o Eps e o custo médio. Aqui a gente estava trabalhando com o custo médio ponderado móvel. Então é isso, né? Se ainda ficou alguma dúvida, eu quero que vocês enviem um e-mail aí para contabilidade tv. Vou ter o maior prazer em respondê-las. E até o próximo vídeo. Aguarde aí que a próxima resolução já vem em seguida.